Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E, claro, né, eu não sei porquê, vai saber porquê, será que estão querendo já ferrar mais ainda com o servidor? Tirar a Volvo, cara, é uma semana só, deixa logo permanente, então pronto, já acaba com essa bagaça. Bom, deixa eu dar só um aviso pra vocês aqui, o Ragnarok Replay, galera, vocês estão vendo que eu não tô fazendo o Ragnarok Replay. Tem dois motivos pra isso, primeiro, tem muito replay que eu tô pegando pra ver, e eu não tô conseguindo elaborar uma narração legal pelo fato do up ser low level e ser aquela coisa massiva de up de Ragnarok. Porque, vocês sabem, upar no mesmo up, matando o mesmo bicho, não é tão divertido assim pra assistir alguém fazendo. Então, se eu trouxer alguém low level upando aqui, eu tenho certeza que vocês não vão achar o vídeo aquelas mil maravilhas. Mas eu tô vendo alguns replays aí, tentando pegar replay interessante pra colocar aqui pra vocês. Então, assim, o ritmo de replay tá diminuindo, eu agradeço a todos que tão me enviando, mas não vão ser todos os replays que vão aparecer aqui, ok? E o Capitão Claw, galera, eu vou tentar passar pra quem acompanha a série do Capitão Claw. Eu tô sem tempo de gravar Claw, Claw é um negócio que é demorado pra gravar, porque o jogo é difícil, eu não quero usar macete pra passar, multiplicar a vida, etc. E eu vou zerar esses jogos pra vocês aqui no canal Ragnachips. Bom, deixa eu falar um pouco sobre o meu personagem. Eu fiz algumas atualizações nos equipamentos dele. Como vocês sabem, eu tava usando a borboleta sanguinária aqui na pata de gato. Agora, eu troquei a borboleta sanguinária e o manto de Diablos, que eu dei pro tio Date, eu coloquei uma bata de Orleans, pra que reduza apenas 15% do meu cast variável, certo? Epa, deixa eu ver aqui, ela perguntou se já tem o volume 3. Deixa eu ver aqui. Já, tenho 3. Eu estou fazendo a quest também dos relatórios aqui. Vem muito o número 3. Então, retomando aqui, eu mudei aí então a bata de Orleans pela borboleta sanguinária, né? Que ela aumenta o meu cast variável em 15% somente. Enquanto a borboleta sanguinária aumentava em 30% o meu cast variável. Então, o meu cast já vai estar mais rápido. Além de que, eu também consegui aqui um cajado de spin da escuridão com duas pedras de encantamento nível 4. Que ela faz o quê? Me dá ataque mágico mais 15 e diminui o tempo de conjuração variável em 10%. Aqui tá dizendo que diminui o tempo entre habilidades, mas é um bug, tá, gente? Diminui o tempo de conjuração variável da habilidade, tá? Não é o tempo entre habilidades. Então, eu tenho duas, dando mais 30 de ataque mágico e diminuindo menos 20% de variável. Como a bata da 15, equipado com ela, eu tenho 5% a menos de tempo variável. Ou seja, eu ignoro a bata de Orleans. Então, isso é muito bom. Continuo com o meu pinagem da Valkyria com a Exila. Que, quando comba com esse cajado, fica um cast espetacular. E eu dropei uma card de Hydric. Tô só esperando a pele de GD aí. Bom, como eu usei presciência, eu vou mostrar pra vocês o cast. Pra quem ficou curioso aí. Onda psica com a presciência. Se eu tivesse com o cajado mental, ela tava com o Stunt Cast. E pode diamante. Bom, galera. Então é isso. Vou continuar aí com o meu personagem. Vai vir aí o guia de up alternativo em Glast Rain. E também pretendo fazer em vários outros mapas com o fiel escudeiro Tio Dati. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse Asgard update. Esperem mais vídeos aí no final de semana, no decorrer da semana que vem. Um abraço. E eu fui. Ah, tô também esperando Warface, cara. Eu vou trazer muito vídeo de Warface, se ele não ficar cheio de hack. Falou, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL